Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Doce da Mari. Já quero começar esse vídeo falando pra vocês relevem, tá? A câmera, a gente posicionou ela direitinho. Na hora que eu comecei a gravar, ela caiu pro ladinho, então parece que tá meio torto, mas não foi proposital, tá gente? Foi a câmera que deitou no tripé e a gente não percebeu. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no tema TikTok. Eu gostei muito de fazer e eu espero que vocês gostem, uma ideia bacaninha aí pra esse tema. Bom, esse rosa lindo que vocês estão vendo, eu usei o corante rosa chiclete, tá bom? Pra chegar nesse tom de rosa lindo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra você não perder nada. Quero te convidar também a passar lá no canal Cantinho da Mari, que é o meu canal secundário. E eu quero sugerir que você comece assistindo os meus vídeos lá dos primeiros vídeos, pra você conhecer um pouquinho mais quem é a Mari. Vocês vão ver a minha luta diária, de onde eu saí, como eu cheguei até aqui. Eu mostro bastante lá. Quem já acompanha lá o canal viu que eu, durante anos, morei numa kitnet. Hoje em dia eu tenho minha casa através do canal no YouTube, através da confeitaria e através de muito trabalho. Então, se você ainda não conhece o canal Cantinho da Mari, corre lá pra você conhecer um pouquinho da minha história, tá bom? Então, pessoal, olha só. Depositei meu chantilly rosa, que tá um rosa lindo. Quando alisei, depois que eu alisei, eu tirei as quinas, aquele excesso de quina, eu tirei. Porque eu quero que o meu bolo fique com as quinas imperfeitas. Só que eu não queria quinas altas. Então, o que eu fiz? Tirei aquele excesso de quina. E depois eu passei a espátula na lateral de novo pra subir uma quina mais delicada, tá? Agora, gente, eu tô borrifando glitter no meu bolo. Então, eu comecei com glitter pérola, borrifando em praticamente todo o bolo, exceto no centro, aí na lateral, porque vocês vão ver, já vão entender, já que eu vou fazer um trabalho aí. Mas eu borrifei o meu glitter pérola em todo o meu bolo, praticamente. Depois eu vim com glitter pink. Ele tem um tom meio roxo, tá, gente? E aí eu fui borrifando ele só no rodapé. Eu coloquei o glitter pérola na base, antes do glitter pink, pra dar uma base, tá? Pra ficar com mais brilho. Mas se você quiser, não precisa. Se você não quiser colocar o pérola, não precisa. Vai direto no pink. Aí vocês conseguem perceber que tem umas partes que estão mais fracas e umas partes mais escuras. Vocês só conseguem perceber isso por conta da iluminação. Porque a olho nu, a gente olhando assim pessoalmente o bolo, A gente não percebe que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara, tá? Isso só ficou perceptível mesmo no vídeo por causa da iluminação. Depois eu vim com mais glitter pérola e taquei na parte de cima. Só vai ter glitter pink na parte de baixo. Botei mais glitter pérola na parte de cima pra ficar um bolo bem brilhoso, bem bonitão, tá bom? E aquela limpadinha básica no nosso rodapé, né? Pra gente poder entregar sempre um trabalho bem feito. Isso é muito importante, tá? Um trabalho bem feito. E se você quer comprar uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, Aqui embaixo no box de informações tem um link pra você comprar a sua máquina com R$50,00 de desconto. Você vai pagar menos de R$70,00 e esse valor não tem mensalidade, tá bom? É um valor fixo. Agora eu tenho aí um chantilly azul que eu tingi com corante azul. Não tem nenhum outro complemento. É apenas azul. Eu tenho o bico 104. E eu fui fazendo esse trabalho de ondinha aí no meu bolo. Então a parte grossa do bico fica virada pra baixo e a parte fina fica virada pra cima. A gente dá uma leve encostadinha do bico no nosso bolo, né? No nosso chantilly rosa. Porque se você não encostar, esse trabalho vai cair no meio do transporte. Então você tem que dar uma encostadinha. Depois você vai e limpa o seu bico antes de fazer a próxima camada, tá? E aí eu fui fazendo as ondinhas no meu bolo. Aí você faz quantas ondinhas você quiser. Isso aí fica a seu critério. Eu quis descer bastante as minhas ondinhas, tá? E esse trabalho você pode fazer com um bico também. 124, 125, 127, 123. Também você pode fazer com qualquer bico pétala que você tenha na sua casa. Fica bem legal, tá bom? Aí você usa aí a tua criatividade e usa também o bico que você tiver, gente. Porque às vezes você não tem exatamente o bico que eu estou utilizando, que é o 104. Mas você tem o 150, por exemplo, que é um bico pétala e faz um trabalho legal, tá? É importante também, gente, o chantilly, ele está bem hidratado pra que ele não craquele. No meu caso aí craquelou um pouco porque eu deixei o chantilly dentro da manga de confeitar, né? Pra adiantar e aí ele deu uma ressecada e craquelou, tá? Mas eu não mexi na estrutura. Eu poderia ter tirado do saco de confeitar, ter texturizado mais um pouco, mas eu preferi não mexer na estrutura e mantiver do jeito que estava. Então, a quantidade de camadas de ondinha que você vai fazer depende do que você quer. Como eu já tinha feito um limite com glitter entre a base, né, que está de uma cor e o topo que está de outra cor, então eu precisei descer um pouquinho mais, tá? Mas você pode descer até a base se você quiser. Depende muito do que você quer fazer, de qual é o trabalho que você quer fazer. Beleza? Feito isso, agora a gente já vai passar pro nosso topper, tá? Escolhe aí a parte da frente do seu bolo, que é a parte que ficou melhor, e vai colocando o nosso topper, tá? O trabalho fica bem bonito. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho pra não perder, né? Temos vídeo todos os dias aqui no canal, não deixa de assinar o sininho não, tá bom? Que aí você recebe a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Esse é o resultado final do bolo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari. E se não, participa do grupo e da página do Face, mundo doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!